Eu me sentia muito sozinha. Eu tenho meus bichinhos ali, gato, cachorro, mas sempre me faltava uma coisa. A casa de meus filhos foram batizados, mas aí o tempo foi dando voltas. Eu acabei separando, fiquei com meus filhos e achei que eu estava livre, mas eu não estava. Aí eu ia nos lugares de festa, mas lá eu não tinha sossego, porque eu sabia que ali não era o meu lugar. O meu lugar, eu sabia que Deus estava me chamando. E foi, eu só sofri nessa vida. Só sofri, perdi um monte de coisa, me roubaram e tal. E quando eu encontrei meu segundo marido, ele era desviado de uma denominação, outra. Como ele conhecia a palavra, ele me ensinou, que foi a primeira palavra que eu ouvia a Bíblia. E ele começou a me ensinar. A primeira leitura foi Daniel. Então ele me fazia ler e a gente ria, até porque eu falava umas coisas e ele ria. Mas no fundo, eu tinha uma tristeza muito grande. Eu não tinha essa felicidade que eu tenho hoje. E foi, o tempo foi passando, daí a gente se parou, ele foi embora e tal. Eu passei de canal em canal e de repente encontrei um novo tempo. E eles estavam fazendo estudo e perguntas. Eu falei, mas é isso que eu quero. Eu quero estudar a Bíblia. Eu quero entender melhor. Eu queria pegar um caderno e já ir respondendo, fazer um questionário, sabe? E parei naquilo. Aí eles começaram a falar, quem quisesse, era estudo gratuito e tal. Aí eu já me escrevi. Eu já me escrevi e comecei a me sentir bem. Foi um sábado, bem de chuva. Eu estava de boa ali. Aí um irmão me ligou, o irmão Clóvis, o irmão Rosane. Ele me ligou falando que ele estava trazendo os estudos para mim. Estava perdido, não sabia onde estava. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí vieram na minha casa, no sábado. A gente ficou conversando que parecia uma velha amizade, ficamos até de noite. Eles me explicaram e eu aceitei. Eu gostei. Assim, na hora eu já senti, por causa que eles falaram que eles me dão um estudo bíblico, né? E que eu podia ir na igreja. Então eu me sinto assim, aquela ovelha perdida. E Jesus me procurou. E eu aceitei Jesus para sempre, agora. E agora nada me faz mudar. Para mim, o Novo Tempo é tudo. Primeiro Deus. Mas ali está a palavra de Deus. Deus fala nas pessoas que pregam ali. É assim, nunca, como assim, o que eu amei? Porque a gente estuda nos livros e vai lá e procura na Bíblia. Exatamente. O que está no livro está na Bíblia. Então isso me fez eu crescer muito mais. Porque aí eu vejo a verdade. Porque Deus é Deus e Ele nunca abandona a gente. E eu nunca fui abandonado. Ele sempre esteve, mesmo no mau caminho. Ele estava lá do meu lado. Dessa vez Jesus me laçou. E eu não vou mais deixar Jesus. Pode acontecer o que for. A minha vida não muda. Que vai ser cada vez melhor. Em nome de Jesus e em nome da TV Novo Tempo. Porque se não fosse ela, eu estava ali. Mas Jesus sabe como fazer. Como digo, leva 10, 20, 30 anos, 40, 50. Mas Jesus não solta da mão da gente.